Olha lá, você vai cair aqui, ó. Caiu, olha lá. Eu caí? Eu caí? Foi. Então você? É. Eu tava na ponta da rua daí, eu caí. Você tava na ponta da cama ali, você tava ali na pontinha, aí caiu, bateu a cabeça. É? É, olha lá, ó. Quer ver de novo? Ó. Olha lá, ó. Aqui, aqui no cantinho aqui, ó. Olha lá, você ali, ó. Aqui, ó. Olha o mouse aqui. Aqui, ó. Aqui, você caindo aqui, ó. Ó, fica olhando pra cá. Ó, fica olhando pra cá, ó. Tá vendo aqui? Fica olhando pra ali, olha lá, você vai cair, ó. Ó, você tá ali, dando mortal. Aí você vai cair aqui, ó. Olha lá, olha lá. Você caiu muito feio. Você caiu muito feio, viado. Quer ver de novo? É, vamos ver de novo. Olha lá, ó. Fica olhando pra lá, ó. Ó. Olha lá, você lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Viola aí, né? Você até se enrolou ali na cama, cara. Ó lá. A sua cara agarrou, cara. Você chorou muito depois, sabia? Você ficou chorando, chamando a... De novo? Não, de novo não. De novo? Vamos ver pegadinha de criança caindo. De criança caindo? Criança.